E aí Ah, PCR, né, Hit? Ah, que 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 você ta? Não sei que 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 você ta. Dia 4. Ah, tá. Tem que se quiser. Eu vou parar aqui, mei. É aqui mesmo. Porra, um monte de nego aqui, mei. Nego me empurrar o cabuto. Opa, parece que alguém foi deletado, hein? Alguém foi deletado do minimapa. As duas pontes de defensoras? Sim. Aham, eu e o Bruno. E eu traqueei ainda.